Fala balas, beleza? Hoje uma videoaula baseada nos comentários de vocês, me perguntaram, mais de uma pessoa na verdade, como fazer para incluir, adicionar fotos num banco de dados é possível? É sim, mas lembre-se, o não compacta fotos. Então, o banco de dados de vocês pode ficar grande se vocês simplesmente começarem a anexar fotos, mas eu vou mostrar como é que faz porque eu sei que eventualmente pode haver essa necessidade, não só de anexar fotos, mas como de anexar qualquer documento, pois é o mesmo procedimento, beleza? Então, antes de começar, não deixa a missão no nosso portal principal, de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, com as amigas, se inscrever no canal se não fez isso e comentar aqui a comentário de vocês que eu monto os conteúdos, beleza? Então, vamos logo lá pro banco de dados. Eu criei aqui só pra essa aula um banco chamado cadastro, só tem três campos aqui, só pra gente poder brincar. O objetivo aqui é o que? É adicionar uma foto. Então, eu vou criar o campo pra receber essa foto. Como é que eu faço? Eu vou aqui na janela, clico em adicionar e eu vou escolher o tipo anexo, ok? Esse aqui é o que você vai utilizar pra poder adicionar foto. Você clica em anexo e pronto, só isso, viu? E como é que eu faço pra adicionar dentro aqui da edição? Basta eu criar normalmente cadastro, como farei aqui ou na tela de formulário, se você já tiver um formulário pronto, eu vou inventar uns dados aqui, quando chegar aqui na tela de cadastro, basta clicar nela, ele vai abrir essa janelinha, clica em adicionar, vou numa pastinha que eu sei que tem a minha imagem, vamos supor que seja uma foto, eu vou botar aqui o logo do canal e dou OK. Prontinho. Depois basta salvar o banco de dados e a foto tá aqui salva caso você precise abrir e consultar depois. Ok? É isso aí pessoal, muito simples, muito fácil de fazer, mas eu sei que é importante, nem todo mundo sabe que essa função de anexo é pra isso. Não só pra isso, mas poder adicionar documentos, qualquer coisa que seja eh que precisa ser copiado pro seu banco de dados. Lembrando mais uma vez que isso aumenta o tamanho do seu banco de dados, então tem um critério aí pra não botar arquivos muito grandes, senão cê vai ter que fazer reparo e compactação que a gente já viu numa aula anterior, depois dá uma olhada na playlist aí, caso você esteja passando por isso. É isso aí galera, vou ficando por aqui, ao fim desse vídeo tem algumas recomendações, não vai embora ainda, deixe só sugestão de tema aí. Eh meu nome é Elias Ibeiro, aguardo seu curtir, seu compartilhar seu comentário, um grande abraço. E aí